Olá, muito boa tarde a você que acompanha a programação da Band. Começa agora mais uma edição do Brasil Urgente para toda a região de Campinas. Hoje é segunda-feira, 8 de agosto de 2013. Temos muitos assuntos importantes a tratar aqui com você. Um homem suspeito de ter estuprado uma mulher no centro de Campinas deve ser preso a qualquer momento. Segundo a polícia, ele foi baleado durante uma discussão três dias depois de ter cometido o crime e foi socorrido no hospital Mário Gatti. Você vê aí imagens do suspeito, ele que se aproveitava da distração das mulheres para escolher a sua vítima. Então tem imagens do circuito interno de segurança quando ele levava a vítima para um hotel. Ele chegou ali a entrar no hotel, depois saiu, fez a mulher sacar dinheiro de acordo com relatos da polícia e depois retornou, foi a outro hotel. E com essa história toda, acabou aí deixando rastros e nem imaginava aparentemente que as câmeras do circuito interno estavam flagrando. Então mostra o rosto dele, foi facilmente identificado e depois de ter cometido esse crime, ele acabou preso por outra razão. Ele acabou sendo baleado durante uma discussão e foi levado ao hospital. Com a identificação, a polícia já está no encalço e assim que ele deixar a unidade de saúde, deve ser detido. Daqui a pouquinho, detalhes dessa história aí, acompanhada pela Lícia Manjavac. Outra matéria de hoje aqui, um jovem de 25 anos morreu neste domingo em Valinhos, depois de ser atropelado por um trem. Segundo a polícia, quando a composição se aproximava dos trilhos, ele acabou enroscando um dos pés na linha e não conseguiu se soltar a tempo. Você vê aí a imagem de um trem de carga passando ali pelo município de Valinhos, corta uma parte importante da cidade, essa composição, uma tragédia lamentável. Os relatos dizem que esse rapaz tinha ido a um supermercado com o irmão mais novo e na volta parou nessas imediações aí do trilho para descansar, acabou parando ali, sentando nos trilhos e quando o trem se aproximou, os dois se levantaram, o menor conseguiu sair, mas o maior ficou com o pé enroscado naquele vão entre o dormente, que é aquela parte de madeira e aquela outra parte que tem pedrisco nos trilhos. E ele não conseguiu arrancar o pé a tempo, terrível, um acidente lamentável. Com o trem de carga, é claro, numa situação como estas, é muito pouco provável que em cima da hora o maquinista consiga frear a composição a tempo e de qualquer maneira a polícia está investigando, está apurando as circunstâncias desta morte. Daqui a pouco detalhes também, esta reportagem aqui no Brasil Urgente. Bom, o Brasil Urgente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho, você não saia daí, a gente está de volta. O Brasil Urgente, 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 Obrigado.